Eu sou a mulher, vou na vida se ela quiser Quero ser a cena, hora de amar Quero ser o dano, se ela chorar Você não te limpa as coisas, não Deus é o caminho, o amor sem pensão Você não gostou da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não lê, não posso brincar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e a filha desse meu rei Não quero, não lê, não posso brincar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida, amante e a filha desse meu rei Não quero, não lê, não posso brincar Para não ser parecida, amante e a filha desse meu rei Eu sou de felicidade, amante e a filha desse meu rei Não quero, não lê, não lê, não lê, amante e a filha desse meu rei Contigo essa vida Não quero, não tenho Não posso brincar Sem ela, sei que vou sofrer Será essa mulher verida Amante e amiga desse meu rio Não quero, não tenho Não posso brincar Sem ela, sei que vou sofrer Será essa mulher verida Amante e amiga desse meu rio Não quero, não tenho Não quero, não tenho Essa mulher verida Amante e amiga desse meu rio Não quero, não tenho Não quero, não tenho Amante e amiga desse meu rio 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 Amante e amiga desse meu rio